Música Música Muito bem, aquele boa tarde super especial Pra você ligado aqui da TV Focus Canal 20, agora são exatamente 17 horas e 4 minutos Aquele boa tarde super especial Hoje, quarta-feira, dia 16 De dezembro de 2015 Começando mais um Blitz News Notícias Relâmpago Comigo aqui, Maicon Queiroz Como é que você tá? Tudo bem contigo? Uma boa tarde Obrigado pelo carinho da audiência Desde já, onde quer que você Esteja Muito bem gente, vamos então já pegando aqui As notícias de hoje Porque o programa Blitz News está imperdível São diversas notícias pra você Olha só, vamos falando já De uma notícia que aconteceu hoje pela manhã Tá certo? Vamos lá então Um veículo colidiu Teve uma colisão envolvendo dois veículos Ali por volta de 7h40 da manhã Próximo ao Hospital Municipal Raul Sertã Vou pedir o Jackson já pra pegar A colisão É uma colisão em frente ao Raul Jackson Que é o arquivo Temos a foto aí registrada Pelo pessoal do Blitz News Nos enviaram essa foto Uma colisão hoje já cedo 7h40 da manhã Em frente ao Hospital Municipal Raul Sertã Ou seja, já começamos cedo já Com colisões Vamos lá Jackson Tem um arquivo por aí? Conseguiu achar? Vamos lá gente Lembrando que você... Isso, tá aí então Olha só Já já o pessoal tá ligando aqui Até pro meu celular É... O pessoal já sabe que eu tô no ar Tá ligando pro meu celular Lá você pode ligar pro telefone da TV Fox Que é o 3512 1253 Tá aí então Gente, olha só Já de manhã cedinho 7h40 da manhã Tivemos essa pequena colisão Porque depois ali Do Hospital Municipal Raul Sertã Já hoje cedo Bom, vamos agora Mais uma notícia Essa aconteceu ontem Tivemos um ônibus da Milho 1 Que ele quebrou ali Na rotatória do Paissandu E todo mundo já sabe Quebrou o ônibus Da rotatória do Paissandu O carro se instaura Sobre Nova Friburgo Vamos dar uma olhadinha agora Jackson Tem um vídeo aí Tem umas fotos Que mostram o ônibus da Milho 1 Quebrado Vamos ver se eu coloquei No pendrive Certinho Congestionamento Milho 1 Deixa eu ver aqui Ver se a gente acha Não achou não? Eu tenho certeza Que eu coloquei Mais uma foto do ônibus Eu coloquei Congestionamento Milho 1 Tem aí ó Tem um arquivo Tá certo Congestionamento Milho 1 Dá uma olhadinha Foi ontem Que aconteceu ontem à tarde Esse congestionamento Com ônibus da Milho 1 Que ocasionou Um grande transtorno No trânsito de Nova Friburgo Só pra vocês terem uma ideia O pessoal ficou engarrafado No viaduto E ficou engarrafado também Por conta desse trânsito Aqui em Olaria Na altura mais ou menos Ali do primeiro poste de gasolina Já no trevo Conseguiu achar, Jackson? Congestionamento Milho 1 É um arquivo Que tá logo aí debaixo Da colisão em frente Ao Raul Sertã Conseguiu achar não? Bom Tem problema não Acho que ele tá em HTML Tem corrompido Programa ao vivo é assim mesmo Não tem problema 17 horas e 7 minutos É o programa Blitz News Notícias Relâmpago Desde já já quero mandar Aquele alô especial Pro todo o povão de Santo André Sempre sintonizado com a gente Também pessoal ligado comigo Lá no bairro do São Jorge Alô São Jorge Aquele alô super especial Também o povão Da Ponte da Saudade Alô Ponte da Saudade Ligados comigo Aqui no programa Blitz News Você frebooga inteiro Na audiência Lembrando que o telefone Você pode também participar Através do WhatsApp Aqui do amigo Maicon Queiroz É o 997-99-0680 997-99-0680 Você pode participar também Através do WhatsApp Facebook Maicon Queiroz Estamos abertos aí A sua participação Bom Falando de mais Sobre mais obras Trânsito Vamos lá Jackson Vamos a informação Nós estivemos ontem Como engenheiros Da empresa No engenheiro Da empresa Águas de Nova Friburgo Aliás quero mandar Um abraço especial Ao superintendente Da Águas de Nova Friburgo Christian Portugal Também a Marluce A Gorete Marluce não Gorete Eu tenho com Marluce Da cabeça Gorete Que é assessora De imprensa Ali da Águas de Nova Friburgo Que nos recebeu muito bem Atendeu as nossas respostas E questionamentos Com relação As obras ali No bairro São Jorge Que estão Trazendo um transtorno Muito grande Para o trânsito De Conselheiro Paulino E como eu já divulguei Por aqui Sexta-feira Dia 18 A obra será liberada Parte da pista A rua de baixo Será liberada Para o trânsito De ônibus E carros Normalmente Ali no bairro São Jorge Trazendo mais alívio Para o pessoal Ali de Conselheiro Paulino Também do bairro São Jorge Que está tanto sofrendo Sem ônibus Então vamos a uma entrevista Que nós fizemos Uma matéria Que fizemos Com engenheiros da Águas De Nova Friburgo Confirmando Que sexta-feira O trânsito será aberto E explicando um pouco Sobre esta obra Vamos então A essa reportagem Com a equipe do Blitz News Ali no bairro São Jorge Bom pessoal Para você que está assistindo Nesse momento O Blitz News Notícias Relâmpago Vamos ter um prazer imenso De falar com o engenheiro Jefferson Da empresa Águas de Nova Friburgo Como eu já gravei um vídeo Postei nas redes sociais Na televisão Que a Água de Nova Friburgo Na próxima sexta-feira Dia 18 Vai liberar a pista Aqui do bairro São Jorge Para a passagem Dos ônibus Dos carros Vamos agora conversar Com o engenheiro Aqui da Água de Nova Friburgo Responsável por essa obra Para nos dar Essa boa notícia E falar conosco Como vai funcionar Essa liberação Visto que nós estamos vendo O pessoal já está aí Tampado Trabalhando Para liberar a pista aqui Jefferson Obrigado por falar conosco Aqui para o Blitz News Fala um pouquinho pra gente Do seu trabalho aqui E como vai funcionar Essa liberação A liberação vai ser feita Da seguinte forma A gente está fazendo Uma contenção provisória Do primeiro trecho de muro Aqui Certo? A gente vai recuar O Tapume E vai deixar a minha pista Aqui na parte de baixo Dessa rua Que estão presentes aqui A previsão de entrega É até sexta-feira Podendo ser antes E o início da obra Para o início do ano que vem Então Para a gente entender melhor Então você vai pegar Esse Tapume Que você vai recuar O Tapume Até uma parte da pista Vai liberar meia pista Aí vai poder passar ônibus O carro Meia pista Está passando veículo normal Veículo normal Ônibus vão ser liberados também? A princípio sim A princípio sim, né? Entendi Então vai liberar-se meia pista aqui O pessoal vai poder ter Graças a Deus O trânsito parcialmente liberado Pelo menos, né? E o ônibus vai voltar a passar E com relação A rua de cima A rua de cima Continua interditada Continua interditada, né? Bom Mas já é um alívio O pessoal já vai ficar feliz Já vai ficar contente Que vai se abrir Então, pelo menos Meia pista aqui O pessoal está circulando Os ônibus Não tem mais problema Para os moradores Aqui do bairro São Jorge E fala um pouquinho Pra gente Dessa obra Que você está realizando aqui O que vai ser feito Por que desse saco de areia? Explica um pouquinho pra gente Na verdade a gente está fazendo A gente está em fase final De projeto, né? Essa liberação já é devido A esse O andamento do projeto Então a gente vai recompor ali O bairro que cedeu E mais detalhes Só quando o projeto estiver concluído A gente não vai antecipar ainda Porque como já não concluiu Pode ser que a gente faça Alguma alteração de desenho Sim, sim Então, como você disse A obra vai recomeçar Então em janeiro, né? Isso, já Em janeiro, né? Para a resolução Resolução total Tá certo Olha, obrigado por ter falado com a gente Obrigado Satisfação Que Deus abençoe a sua vida Quero agradecer imensamente Aqui o superintendente Da Água de Jornal da Fribur O Christian Portugal Também a nossa amiga Goretti Tá sempre nos ajudando Tá certo Então tá aí, então Pra você que tá assistindo O Blitz News nesse momento Liberação, então Acontecendo nessa sexta-feira Aqui da rua Do bairro São Jorge Sexta-feira O Blitz News estará aqui Pra poder mostrar pra você Toda essa liberação Mais uma vez Obrigado, Jefferson Tudo de bom Sucesso, viu? Tá, então Maicon Queiroz do São Jorge Para o Blitz News Muito bem, gente Agora são 17 horas e 12 minutos Então, boas notícias Para o pessoal do São Jorge Olha, pessoal Tô recebendo um telefonema Aqui ao vivo O negócio aqui ao vivo Tô aqui com a nossa amiga Dalma no telefone Meu celular Vou botar ela aqui No Viva Voz Dalma, você tá falando De onde comigo? Oi, Maicon Corro Dantas O que que aconteceu agora No Corro Dantas? Você tá falando comigo, Dalma? É, acabei de passar Caiu um Fiesta Sedan Depois da BMA aqui Acabou de cair, então Um Fiesta Sedan Acabou de cair Numa vala ali Assim Maçou bem Ele perdeu o controle, né Ele perdeu O motorista perdeu o controle Do veículo E veio cair Ali numa valeta ali Então aconteceu agora Nesse momento 5 horas e 13 minutos Nesse momento Sem vítimas Graças a Deus, né Então Pediu o motorista Pra poder, né Recautela Isso Então foi logo Após a BMA No Corro Dantas Um veículo Fiesta Isso Ele acabou de cair Então numa valeta Isso Sentido, né Daqui pra lá Indo pra duas pedras Indo pra duas pedras Tá bom Obrigado por avisar Um grande abraço Até o abração Valeu É audiência total Do programa Blitz News Com você Blitz News Notícia Relâmpago Aí Notícia fresquinha Acabou de acontecer Então um acidente ali Após a BMA Atenção motorista Você que vai circular por ali Tome muito cuidado Obrigado, Dalmo Por nos avisar Ou seja Nós temos uma audiência Muito grande No programa Blitz News Você que está aí do outro lado Que é o nosso verdadeiro repórter Agradeço demais O carinho Da audiência De vocês Muito bem, gente Dezessete horas e quatorze minutos Nós tivemos por falar Em colisão Hoje à tarde Uma colisão Ali Na avenida Conte Bittencourt Logo ali naquela rua Que vai sair Bem ali No centro da cidade Bem já ali No centro do turismo Tá certo Vamos dar uma olhadinha Jackson Ali na Conte Bittencourt Um carro colidiu com o poste Nós temos imagens Olha, esse foi um acidente Até um pouco violento Um veículo Astra Pelas imagens Vamos ver que é um veículo Astra Ele colidiu com o poste Perdeu o controle Ali Na avenida Conte Bittencourt Tá aí as fotos então Do Blitz News Pra vocês Tá certo Não deu tempo De um amigo Michael Queiroz Chegar no local Pra fazer o vídeo Mas Nós temos os nossos parceiros Que sempre tiram fotos E nos mandam Olha lá Os bombeiros fazendo Atendimento Ao rapaz Nós não conseguimos Informações Das vítimas Ou se tinha mais de uma vítima No carro Nós torcemos Para que esteja tudo bem Assim que tivermos informações Nós passamos Para os amigos Que estão assistindo No Blitz News Também Através Do nosso Facebook Legal demais Muito bem 17 horas e 15 minutos Olha vamos a uma matéria Agora gente Do bairro Jardilândia Tem um senhor Que ele tá um pouco Revoltado Com a prefeitura De Nova Friburgo É revoltado É isso mesmo Ele tá bravo Com a prefeitura De Nova Friburgo Por que? Houve a tragédia De 2011 E em diversos lugares De Nova Friburgo Até hoje Pessoal Acreditem Do que o amigo Maicon Está falando Você que tá assistindo Deve saber Com certeza Deve ter esse problema Na sua localidade Até o Giz de hoje Tem locais Que foram interditados Pela defesa civil De Nova Friburgo Tem mato Bicho Barata Tudo quanto é coisa Mato Mas realmente Não se foi feita A limpeza A encosta O muro De contenção Que era Para ter sido feito E também Não se foi feita A demolição Dessas casas E isso tá trazendo Muito pânico E trazendo Uma preocupação Muito grande Aos vizinhos Dessas casas Por quê? Por conta Que nós estamos Agora no período De chuvas Então como nós estamos No período de chuvas Pode acontecer Dessa casa Acabar de vir abaixo E outro problema Que tá tendo São infestação De bichos Dengue Todo tipo De problemas Que acontecem Pelo abandono Que estão Essas obras Então vamos A essa matéria Gravada pelo Glitz News Com esse morador Do Jardinândia Revoltado E bravo Com a prefeitura De Nova Friburgo Vamos agora A essa matéria Bom gente Equipe do Glitz News Presente aqui Na rua É Benjamin Constant No bairro Jardinândia Onde Tem um buraco Aqui atrapalhando O trânsito Não sei se esse buraco É competência Da água De Nova Friburgo Ou Prefeitura Municipal Mas seja lá De quem for A competência Do buraco Nós pedimos Que seja resolvida A situação Parece que já tiveram Aqui Demarcaram o local Mas essa rua É o lugar Onde passa ônibus Então atrapalha Bastante o trânsito Esse buraco Logo aqui na esquina Aqui abaixo Nós temos Uma rua que vai sair Lá na avenida Dos ferroviários Aqui em cima Que pra cá Vai sair no Jardinândia Aqui já é considerada Jardinândia É a rua Pejamim Constant Então fico alerta aí Para o senhor Wilson Tavares Secretário de Conselheiro Paulino Também para os amigos Da Águas de Nova Friburgo Que resolvam logo Essa situação Que Friburgo Não é brincadeira não Ô cidadezinha Pra ter buraco Michael Queiroz Para o Glitz News Bom gente Estou aqui no telefone A audiência total Do programa Blitz News Quero mandar um abraço especial Nosso amigo Guilherme Alme Está ligado aqui No centro da cidade Ligadinho com a gente Falando que está participando Aqui do programa Blitz News Você pode ligar à vontade 997-99-0680 Ou 3512-253 Já que você botou o arquivo errado É o arquivo de nome Revoltado do Jardinândia Esse que é o arquivo Revoltado do Jardinândia Vamos lá Revoltado do Jardinândia Achou? 17 horas e 18 minutos Programa Blitz News Notícias Relâmpico O nosso amigo Guilherme Alme Está lembrando aqui Que ontem nós tivemos O pessoal da Polícia Militar Do 11º Batalhão O pessoal das motopatrulhas Aliás um grande abraço Ao pessoal que anda de moto Por aí com as motos da PM O Galberto O Jarson O Álvaro São camaradas nota 10 Faz um excelente trabalho Com as motopatrulhas Em Nova Friburgo Tiveram ontem Ali no bairro Do Jardim Ouro Preto Por trás Ali daquela padaria Ouro Preto Ali na Nossa Senhora do Amparo Que estava na antiga Mitroplástica Estava uma verdadeira bagunça Carro para todo lado Eles foram ali O trânsito estava parado Multaram alguns carros E revocaram também E o problema Melhorou um pouco Está aí O pessoal só aprende Desse jeito É complicado a situação Conseguiu achar já O arquivo É o arquivo revoltado Do Jardilândia Está dentro da pasta Vamos lá R Tem aí Prisão do BPRV Revoltado do Jardilândia 17 horas e 19 minutos Conseguiu? Aê Vamos lá agora Bom gente Blitz News No bairro Jardilândia Aqui na rua Benjamin Costão A gente vai falar Com o nosso amigo Aqui é Aurélio Ele tem uma reivindicação A fazer A Prefeitura Municipal De Nova Friburgo Especial também Ao governo do estado Do Rio de Janeiro Parece que tem uma Mata aqui Num terreno Que está abandonado Porque parece que Teve duas casas aqui Que foram interditadas Na época da tragédia E até hoje Nada se foi feito As casas não foram demolidas Está virando moradia De cobra Bichos Está tudo largado Tem tudo aqui Tem largato Tem gambá Tem oriço Tem cobra Tem de tudo aqui dentro Sua ação está feia aqui Saurel Muito feia E tem outra Eu pago meus impostos Toda vez no início do ano Dessa vez Eu não vou pagar Porque eu moro Perto de uma área de risco E duas casas abandonadas Do lado do meu terreno O senhor mora aqui Próximo aqui O senhor Desde no de 2011 Quando houve a tragédia Em Nova Friburgo Está interditado Eu moro aqui há 25 anos Só nesse pedacinho aqui E está abandonado Totalmente abandonado Não tem ninguém Que olha nada Não tem prefeito Não tem vereador Não tem nada aqui Para ver nada Ninguém aparece aqui Para não chegar Só aparece na época da eleição Na época da eleição Nós estamos chegando agora Quem sabe Aí eles vão escutar bastante Pela cara forte Com certeza O pessoal vai aparecer agora Na época da eleição Tem que aparecer Eles vão ter que aparecer Está certo Meu voto agora para frente É 0-0 Tem dois números São dois zeros E confirmo Tem três números São três zeros E confirmo Está difícil acreditar Não tem mais aonde acreditar Você vê Até lá em Brasília Essa população Está toda doida Você vê que o nego fala Que as crianças de hoje É o futuro da manhã Como que vai ter futuro amanhã Com essa barbaridade Que está tendo Essa bagunça Não é bagunça Complicado É muito difícil Aproveita nossas câmeras aqui O programa Brits News Eu tenho certeza Que o excelentíssimo O senhor prefeito Rogério Cabral Vai estar assistindo Os vereadores O pessoal do estado Vamos ver se eles aparecem Faz a sua reivindicação Pode lá Vamos ver se eles aparecem Rogério Pelo amor de Deus Faz alguma coisa Pela nossa cidade Isso aqui está abandonado Desde 2011 Ninguém aparece aqui Para fazer nada Falaram que ia fazer Imposta aqui atrás Que ia fazer tudo Até hoje Nunca apareceu Ninguém para fazer nada Só apareceram Para interjetar Mais nada Está tudo largado Obrigado por falar com o senhor Nada Eu entendo a indignação do senhor Fique tão pedido As autoridades Para que se resolva A situação aqui Maicon Queiroz Para o Blitz News Muito bem gente Blitz News Os notícias de relâmpago Que serviu então O senhor revoltado Com a política Com o prefeito Com os vereadores Ou seja Na verdade Muitos são eleitos Na hora do voto Está ali Aparece Dá aquele Tapinha no ombro Meu amigo Você está bem Toma café com todo mundo Toma lá aquela água Vou até tomar uma água Aqui agora Com todo mundo Beija a criança Mas na hora do vamos ver Na hora do dia a dia De estar ali do lado Da população Pessoal se esconde Pessoal foge Mas se esquece Que quatro anos Passa rápido Que está chegando Agora a eleição Aí vão querer aparecer Igual um cara de pau Para poder pedir voto E vai acontecer isso aí O eleitor chateado Revoltado Não quer mais nem saber De política Por conta dessa história Então a gente pede Por favor Ao excelentíssimo Senhor prefeito Rogério Cabral Ao pessoal da Secretaria De Obras Serviços Lá de Conselheiro Paulino Nosso amigo Wilson Tavares Que resolva essa situação Faça a limpeza Que tem que ser feita Dos locais Faça a demolição também Dos imóveis Que tem que ser feitos Para não acontecer Uma tragédia maior Bom Já que estamos falando De Jardilândia Olha só Nosso amigo Guilherme Almeida Está participando com a gente também Ele falou com o nome dele Não é Guilherme Almeida É Guilherme Almeida Ali do centro da cidade Um abraço Também temos aqui Olha só A nossa amiga Lúcia Também Participando com a gente Um abraço Lúcia Que Deus abençoe A sua vida Gente Olha só Onde eu fiz um registro São diversos buracos Que estão Que estão Alarmando a cidade De Novo São muitos buracos mesmo Hoje não tive nem tempo De dar uma conferida Em alguns buracos Que me falaram Vou lá tirar a foto Que um dos buracos Que nós mostramos Próximo ao Colégio Rui Barbosa O problema já foi resolvido Bom Então o trabalho Do Blitz News Está dando resultado Eu quero chamar a atenção Então Do pessoal Lá do Maria Tereza Por que? Eu quero mandar um abraço Para o nosso amigo Emílio Emílio acabou de ligar Agora há pouco Falou que o buraco Que nós mostramos No Maria Tereza Eu até coloquei o arquivo Na pasta de novo Jackson Vamos achar aí É o buraco No Maria Tereza Vamos mostrar um pouquinho Dessa matéria Não precisa mostrar ela toda Ainda continua O buraco Lá no Maria Tereza Ô povão Do Maria Tereza Isso Mostra aí Pode soltar um pouquinho Solta um pouco Vamos falar para o nosso amigo Emílio Emílio Qual o problema Que está acontecendo aqui Bom dia Antes de ontem Para ontem Surgiu um buraco Aqui na rua E a gente O administrador Entrou em contato Com a equipe da prefeitura E disse que tem problemas De mão de obra De pessoal Eles estão resolvendo Uma outra ocorrência Em outro bairro E semana que vem Eles vêm aqui Enquanto tem um buraco aqui Passa carro aqui Passa carro pesado Pode acontecer um acidente Em qualquer momento Vamos mostrando aqui Gente Esse buraco Então Ô Emílio Você está me relatando aqui Que o administrador Aqui do bairro Do Maria Tereza O pessoal já até Sinalizou aqui Para mostrar e tal Né Esse buraco por aqui Vamos mostrando por aqui É até perigoso até A questão de Desabar Esse pedaço da rua Que a gente não sabe Que aconteceu verdadeiramente Ele começa aqui na rua Nessa parte aqui E ele envolve a calçada E vale lembrar pessoal Que aqui Passa ônibus O ônibus da linha Maria Tereza Passa aqui Passam caminhões Como perceberam agora Carro de gás Ou seja A trepidação É muito grande Nessa rua Na hora No momento que passa ônibus Passam veículos pesados E então a prefeitura O Emílio O administrador do bairro Alegou então Que eles não tem Pessoal suficiente Para resolver esse problema Agora eles estão Resolvando o problema Lá no PNC Para depois vir para cá Segundo o administrador Ele chamou a equipe Da prefeitura Que veio aqui verificar E disse Essa história Que eles não tem equipe Não tem pessoal Gente É brincadeira né Aí que a gente fala Quanto o excelentíssimo Senhor prefeito O Angério Cabral Pega empréstimo De 12 milhões No Banco do Brasil Para poder Informatizar a saúde Friburgo não tem Funcionário suficiente Não tem Mão de obra suficiente Para poder resolver Os problemas Dos bairros Podendo até Ocasionar uma tragédia E um problema maior Porque o que acontece Nós estamos vendo A situação Desse buraco aqui Já taparam Sinalizaram e tal Mas com o tempo Que eles querem demorar A resolver esse problema Ou seja Mais de uma semana Segundo a informação Do morador aqui Do bairro Maria Tereza Só vai piorar a situação O buraco só pode aumentar E pode acontecer Uma tragédia maior Então nós deixamos aqui O pedido Ao secretário De conselheiro Paulino Senhor Wilson Eu sei senhor Wilson Você vai falar Que a responsabilidade É do pessoal De Rio Grandina Mas parece também Que tem um administrador Aqui no bairro Do Maria Tereza Muito bem Estamos de volta Por aqui Programa Blitz News Você viu então Eu passei essa matéria Na segunda-feira Estou passando De novo Por quê? O buraco Continua aberto Então nós pedimos Por favor O pessoal do Maria Tereza Lá da administração Do Maria Tereza O senhor Wilson Tavares Que resolva essa situação Por favor Que não pode ficar Daquele jeito Daqui a pouquinho Passa ônibus pesado Ali Da linha Maria Tereza Caminhão de entrega Para diversas Messearias E bares Que tem ali Vai abrir uma cratera maior E a rua Vai ficar interditada E vai ser um problema E uma dor de cabeça Para o povo ali 17 horas e 27 minutos Programa Blitz News Com você Olha Já mandando um alô especial Aliás Para o pessoal ali Do bairro Ali da Granja do Céu Pessoal da Granja do Céu Também ali Do Marechão Rondon Gente Eu estive ali No Marechão Rondon Verificando uma cratera Gigante Que se encontra ali Eu quero até pedir desculpa Aqui a nossa amiga ali Ela é até irmã Do vereador Zezinho do Caminhão Está ligada com a gente Tem um pessoal bacana Ligado com a gente Eu filmei Mostrei ali Filmei o buraco Mas não deu tempo Ainda deu tempo Deu trazer o arquivo Michael Queiroz Está numa correria Muito grande Graças a Deus Muitas pessoas pedindo ajuda Para lá Para cá E a gente procura Atender todo mundo Dentro do possível Nós ali Filmamos o buraco Prometo trazer Na próxima sexta-feira Para mostrar para vocês Mas é uma cratera Muito grande Ali no bairro Marechão Rondon Em frente a uma farmácia Próximo ali O mercadinho que tem ali Eu peço por favor Ao secretário Breeder Que está nos assistindo Eu tenho certeza A nossa amiga Priscila Pita Resolva essa situação ali Por favor Por favor O amigo Michael Queiroz Está aqui pedindo Eu sei que ali Tem um vereador Que é o nosso amigo Zezinho do Caminhão Mas por ele ser de oposição Tem essa bobeira A prefeitura não atende Então eu não sou oposição Eu não sou situação Eu não sou ninguém Nem candidato a vereador Eu sou, tá bom? Não sou político Não sou nada Então atenda o amigo Michael Queiroz Cidadão aqui Que paga os seus impostos Em dia Por favor Ajude o pessoal A comunidade Do Marechal Rondon E vamos continuando Falando de buraco Porque essa cidade Nova Friburgo É um verdadeiro Queijo suíço É muito triste A situação da nossa cidade Vamos agora A um registro De dois buracos Que eu fiz Um no bairro Do Jardilândia Onde colocaram Uma madeira gigante Ali no buraco Tá certo? Para que as pessoas Ali possam se identificar E não cair naquele buraco E é uma outra cratera Nenhum buraco É uma cratera Aqui atrás Do estádio Do Friburguense Em Olaria Vamos a essa matéria Feita pela equipe Do Blitz News Vamos lá Bom gente A equipe do Blitz News Presente aqui Na rua Benjamin Constant No bairro Jardilândia Onde Tem um buraco Aqui atrapalhando O trânsito Não sei se esse buraco É competência da água De Nova Friburgo Ou Prefeitura Municipal Mas seja lá De quem for A competência do buraco Nós pedimos Que seja resolvida A situação Parece que já tiveram Aqui demarcaram O local Mas essa rua É o lugar Onde passa o ônibus Então atrapalha Bastante o trânsito Esse buraco Logo aqui na esquina Aqui abaixo Nós temos Uma rua Que vai sair Lá na avenida Dos ferroviários Aqui em cima Aqui Para cá Vai sair No Jardilândia Aqui já é considerada Jardilândia É a rua Pejamim Constant Então fico alerta Aí Para o senhor Wilson Tavares Secretário de Conselheiro Paulino Também para os amigos Da Águas de Nova Friburgo Que resolvam logo Essa situação Porque Friburgo Não é brincadeira não Ou cidadezinha Para ter buraco Michael Queiroz Para o Blitz News Opa Opa Vamos lá então 17 horas e 30 minutos Eu tava aqui conversando Com o nosso amigo Jackson Barreto Tá certo Já quero mandar Um abraço especial Para toda a nova Friburgo Que tá em audiência Conosco Eu nem reparei gente Vamos lá Pedindo perdoa a todos Tocou o arquivo todo O nosso amigo Jairo Tem mais pedaço Vamos lá então Vamos a reportagem Até o final Aqui é assim gente É ao vivo Agora quero mandar Um abraço especial O nosso amigo Osmar Lá do bairro Do bairro Califórnia Ligado com a gente Ele disse que Olha só Aquele buraco Primeiro que nós mostramos No Califórnia Problema do poeiro Ainda não foi resolvido Alô alô Senhor Wilson Tavares Vai lá resolver Vamos voltar em todos os lugares Tá certo gente Onde nós mostramos os problemas Para mostrar a solução Porque a equipe do Blitz News Trabalha com solução Agora sim Buraco na rua Atrás do Friburguense Vamos lá Bom gente A equipe do Blitz News Presente aqui na Alameda Visconde de Inhaúma Bem aqui atrás Do estádio do Friburguense Onde nós recebemos Uma ligação aqui Do Blitz News De uma cratera É isso mesmo Nem um buraco É uma cratera Que se encontra aqui Nessa rua Vem aqui a gente A nossa câmera Vamos mostrar esse buraco aqui É um buraco né Esse aqui é uma cratera Olha o tamanho Desse buraco Que está aberto aqui Frente aqui A garagem De uma residência Possivelmente Até atrapalhando A saída dos moradores Deu uma olhadinha No tamanho Dessa cratera Nós não sabemos Se o problema aqui É relacionado A água de Novo Friburgo Ou a prefeitura municipal De Novo Friburgo Porque tem sempre Esse passe né Alguns buracos São a água de Novo Friburgo Que abre Fecha Alguns são a prefeitura De qualquer maneira Fica o aviso Ao nosso secretário De holaria Breller Responsável por essa área Para que venha E resolva O problema desse buraco Aqui na Alameda Visconde De Inhauma Bem aqui atrás Do estádio Do Friburguense Tá então Fechando vocês Com as imagens Dessa cratera E o pedido Para o nosso secretário Breller De holaria Resolver essa situação Maicon Queiroz Mostrando mais um buraco Para o Blitz News Tá aí gente É muito buraco Nessa cidade Nossa é muito buraco 17 horas e 33 minutos Programa Blitz News Com você Até as 18 horas Lembrando que você pode Ligar pra cá 352 12 53 997 99 06 80 É o meu WhatsApp Bom pessoal Vamos agora mostrar aqui As pessoas Vêm reclamando muito Que ali por trás Ali na Avenida Nossa Senhora da Amparo Na altura da antiga Mitroplástica De diversos Diversos carros Estão parados Estão parados Errados ali Trazendo diversos Problemas Para o pessoal Que precisa transitar ali Ali próximo Ali a antiga Mitroplástica O Jackson lembra Da Mitroplástica Né Jax Jackson Tinha antigamente Pessoal da Mitroplástica Mais antigo vai lembrar Tinha ali uns Brinquedinhos ali Antigos ali Um guru Acho que um ursinho Com uma argolinha Então Jaro Jackson é desse tempo Na Mitroplástica Bons tempos Né Bom Ali naquela localidade Então Da antiga Mitroplástica Ali na altura Do Jardim Ouro Preto Diversos carros Vivem estacionados Errados Errados Mas ontem O pessoal Da Motopatrulha É O pessoal Da XT660 Estiveram ali E resolveram Tentaram resolver Ao menos o problema Vamos a essas fotos Do momento em que o pessoal Esteve ali São os veículos Multados E isso Olha lá Tá o nosso amigo Álvaro Tá lá Dando uma olhadinha Nos carros parados Errados Vai passar na foto Tá lá As motos XT660 E tá o nosso amigo Lá Galberto Lá Tá anotando a placa Não é do Del Rey É de um gol Que tava atrás do Del Rey Ele me relatou Que aconteceu ali Tá aí ó Tá vendo só Atrás do Del Rey Tem um gol Nosso amigo Ele tá ali ó Anotando a placa Teve carro rebocado Multado Ou seja Infelizmente O nosso motorista Só aprende no bolso Não tem jeito Em Nova Friburgo Só aprende no bolso Então isso serve de alerta Pro pessoal Que tá parando aí Trepado em calçada Na avenida Dos ferroviários Próximo ali também Na Nossa Senhora do Amparo Que continua Mesmo com a polícia indo Não tem Não tente a sorte Pode ser que você Saia pra trabalhar Deixa o seu carro ali Parado de forma errada Ah não tão levando Não tá acontecendo nada Não tem problema Quando você voltar Do seu trabalho Você vai ter uma surpresa Bem desagradável Vai achar que roubaram O seu carro E ele vai tá lá No pátio do rodando legal Então é melhor evitar Esse problema Vamos procurar Parar direitinho Evitar parar errado Para que você não tenha Esse tipo De dor De cabeça 17 horas 35 minutos Programa Blitz News Com você Aqui na TV Focus Canal 20 Opa Pois não Qual que tá pronto? Qual que tá pronto? O carro parado errado Ah sim, sim Carro parado errado Vamos lá então Vamos lá então Vamos dar uma olhadinha então Já que você tá me alertando aqui Olha só Fizeram um flagrante hoje De um carro De uma empresa Esse aí Vamos lá Olha só Que ele parou Numa vaga de deficiência Dá um zoom aí já Se você puder fazer no favor Dá um zoom Na placa desse carro Estacionado errado Você vai ver Olha lá Ele está parado Olha lá Tá vendo lá Em vaga de exclusivo Para uso de deficiência Nós tivemos a delicadeza De tapar o nome Da empresa Tá certo? Mas fica aí o alerta Para os pessoal das empresas Eu sei que talvez Você estaria ali Prestando um serviço Mas poxa Parar em vaga de deficiente É algo que não é legal Inclusive no nosso grupo Lá no Blitz News Nós tivemos comentários Desse assunto Lá no nosso grupo De pessoas falando Sobre esse carro Estacionado errado E uma das pessoas Eu vou dar uma olhadinha Aqui no grupo agora Olha só Ele disse assim É o Manuel de Jesus Um abraço Manuel Eu sou deficiente E sofro com esse problema Quase sempre As vagas especiais Estão ocupadas Por não deficientes E que temos que fazer Se estiver ocupada E não houver É chamar a Ultran Para resolver Infelizmente É isso que eu tenho feito Tá aí então Comentário do nosso amigo Manuel de Jesus Ele comentou lá no nosso grupo No Blitz News Notícias Relâmpago O nosso amigo Manuel de Jesus Essa situação Então fique então O alerta e o pedido Vamos respeitar Pelo menos a vaga De idoso Já que você não consegue Respeitar a vaga Da farmácia Que tem espertinho Que para ali na vaga Da farmácia E fica ali Mais de 15 minutos E tal Se você não consegue Respeitar Parar em fila dupla Para totalmente errado Pelo menos respeita A vaga dos nossos amigos Deficientes Que já tem tantos problemas Na cidade Como falta de rampa De acesso Tantos outros problemas Vamos respeitar Os nossos amigos Deficientes Muito bem gente 17 horas e 37 minutos Programa Blitz News Com você Vamos agora gente Vamos lá então Dando uma olhada Nos nossos arquivos aqui Vamos agora falar Das ocorrências policiais É isso mesmo Vamos agora A uma apreensão Do BPRV BPRV prende elemento armado Nós temos a foto Da pistola aí Da prisão do BPRV Isso Tá então No próximo Último dia 15 Terça-feira Por volta das 16h40 A patrulha rodoviária estadual Em patrulhamento Pela RJ 216 km 10 Na localidade de Mineiros Teve atenção Para um veículo Hilux Tá certo Que estava sendo dirigido Pelo Carlos Magno Brandão De apenas 46 anos Ele portava então Ali um calibre 38 Marca Taurus 11 munições intactas E ele foi Conduzido a 134 DP De Campos Tá então O registro Dessa prisão Efetuado pelo pessoal Do BPRV Parabéns Eu quero mandar um grande abraço Para os amigos do BPRV Tem o nosso amigo Shelke Tem o Sargento Oliveira Tem também o subtenente Adriano Teixeira Só pessoa da melhor qualidade Que trabalha no BPRV Nos trazendo segurança Vamos agora A uma prisão Do 11º Batalhão De Polícia Militar Vamos lá então Tivemos uma prisão Do 11º Batalhão Da Polícia Militar Acontecendo ali no bairro Campo do Coelho Essa prisão Aconteceu ontem Pela manhã Vamos então Essa imagem já Tá aí então Se puder ampliar um pouquinho O arquivo é pequenininho né De repente não vai te trazer Isso Tá aí então Olha só Verificando a denúncia Próximo ao Jardim do Negro Ali em Campo do Coelho O proprietário do antigo bar Na curva do JJ E atualmente está Na Avenida dos Ferroviários Foi alvo de diversas denúncias Ali de tráfico E citado proprietário Foi realizada a diligência Entre os agentes Logaram êxito Em empreender Le Cabel Lima de Oliveira De 18 anos Este funcionário Alvo da denúncia E Leonardo Barroso O solto De 31 anos Conhecido como Léo O qual foi constatado Um mandato de prisão Aberto ainda Por roubo Tá certo No local Foi arrecadado Uma pistola Ruger De 9 milímetros Com 14 munições 14 munições De calibre 38 Duas munições De calibre 380 Ainda foi arrecadado Em nitorpecente 582 gramas De maconha 422 gramas De cocaína E um liquidificador Industrial Utilizado para triturar A cocaína Bem como Farto material Para endolação E balança De precisão Organizado Esse pessoal do tráfico Para isso O pessoal se organiza Proprietário do bar De nome Humberto Luiz da Silva Passos De 35 anos Conhecido como Humberto Não foi localizado Porém A condução dos fatos E das partes Foi levado Até 151 ADP De Nova Friburgo Tá então Pessoal da Polícia Militar Nosso amigo Coronel Espanha Trabalhando muito bem Nos trazendo segurança 17 horas e 40 minutos Por falar em segurança Eu quero falar Sobre um assunto Muito sério Que movimentou As redes sociais Ontem Tá certo? E movimentou Até hoje Tem uma informação Começou a rolar Uma informação Nas redes sociais De que Um homem Que foi preso Por estupro Em Nova Friburgo Chamado Alcebides Paulino Chaves Que ele estaria solto E teria sido solto Ali da cadeia Onde ele está preso Hoje No presídio Hélio Gomes Ali em Magé Isso trouxe um pouco De pânico Medo A nossa população A equipe do Blitz News Procurou a informação Correta Nós aqui Trabalhamos Para esclarecimento Dos fatos Eu deixo aqui claro Trabalhamos Para trazer a verdade A população Em algum momento Houve ali Um desencontro De informações Onde se achou Que esse indivíduo Estava solto Mas O Blitz News Não descansa Enquanto esclarecer Para a população Enquanto trazemos A resposta Até você E a verdade E fomos hoje Até o 11º Batalhão Onde gentilmente O nosso comandante Carlos Eduanda Carlos Eduardo Espanha Mate Recebeu a equipe Do Blitz News Ali E esclareceu Todos os fatos Para a população Que esse cidadão Ainda continua preso Vamos então A reportagem Do Blitz News Ali com o nosso comandante Carlos Eduardo Espanha Mate No 11º Batalhão De Polícia Militar Hoje pela manhã Vamos então A essa matéria Bom gente O Blitz News Nesse momento Está aqui No 11º Batalhão De Polícia Militar Onde vamos ter a honra De falar com o Coronel Carlos Eduardo Espanha Mate Sobre o boato Que está rolando Pelas ruas De que o estuprador Preso em Nova Fiburgo Estaria novamente Estaria solto Está certo? Pelas ruas de Nova Fiburgo O Coronel Espanha Vai agora esclarecer Esse fato Para você Telespectador Do Blitz News Bom Para você ligado Aqui no Blitz News Eu tenho a grande honra De estar aqui Com o Coronel Da Polícia Militar De Nova Fiburgo Carlos Eduardo Espanha Mate Que vai esclarecer De fato A história Com relação Ao estuprador De Nova Fiburgo Estar solto Coronel Explique os fatos Verdadeiros Para a nossa população Para tranquilizar Os nossos telespectadores Não só Informar as pessoas Que a notícia Que foi dada Foi equivocada Não tem fundamento algum A pessoa continua presa O que deve ter sido visto Foi uma pessoa parecida Sósia A gente até orienta As pessoas aí Que não adotem Qualquer medida Já tivemos aí Na história do Brasil Recente Pessoas que Através de redes sociais Cometerem crimes Contra pessoas inocentes Então Toda e qualquer Movimentação Fora dos aparatos E da utilização Das equipes De segurança Polícia militar Polícia civil Demais órgãos Envolvidos com segurança Podem gerar Catástrofes E arrependimentos Então Conte com a sua polícia Esses alardes aí Não são De forma alguma Verdade E eu estou aqui A pedidos aí Para dar declaração Para falar para as pessoas Que se acalmem E Não tenho Essa Essa notícia aí Como verdade Tá ok coronel Muito obrigado Por falar com a gente Por ter nos dado Essa honra Que Deus abençoe A vida do senhor E parabéns Por esse excelente trabalho Que o senhor tem realizado À frente da nossa polícia Que como eu digo E sempre falo É o melhor coronel Que a nossa polícia Já teve em Nova Friburgo Um exagero Um exagero Agradeço a oportunidade E desejo Aproveito para desejar A todos aí Um excelente Natal Seja um momento de bênção Que aproveitem Para refletir bastante Na vida que nós temos Para a gente poder melhorar Enquanto pessoa Para o próximo ano Que em 2016 Seja um ano maravilhoso Tem tudo para ser Ano Olímpico Ano de esporte Ano de tocha olímpica Passando em Friburgo Ano de muita festa E tudo que a gente espera De bom que venha a acontecer Desejo a todos vocês Um grande abraço Muito bem gente 17 horas e 45 minutos Eu estou aqui prestando atenção Também aqui O pessoal que está participando Comigo Quero mandar um abraço especial A nossa amiga Marlussa Soares Está ligada com a gente Ali no bairro do Prado Está dizendo assim Parabéns pelo programa Estou gostando muito Também temos um amigo aqui Ele não colocou o nome Mas ele mandou até um vídeo Dele assistindo aqui O programa Blitz News Obrigado pelo carinho da audiência E olha só Acabou de chegar Alguma informação De que há um congestionamento Acontecendo agora Na Avenida dos Ferroviários Essa é devido a diversos caminhões Atrapalhando o trânsito Temos aqui um vídeo por aqui Vamos tentar ver se dá tempo Acho que não sei se vai dar tempo De pegar e jogar lá dentro Para a gente passar esse vídeo Já temos um vídeo aqui Mostrando esse congestionamento Que está acontecendo Na Avenida dos Ferroviários Vamos tentar pegar ele por aqui Jogar ele agora aqui No Blitz News Para o pessoal dar uma olhada Tá então Fica então O aviso do pessoal Que está passando Pela Avenida dos Ferroviários Fica o aviso Para os nossos amigos Alô pessoal da Motopatrulha Se estiver rodando por aí Pessoal que está assistindo o programa Vê o pessoal da Motopatrulha Avisa eles Rapaz Rapaz O pessoal da Ferroviária Está reclamando Que tem caminhão Atrapalhando o trânsito Corre lá o tram Corre lá o pessoal Da Esmongo Para resolver Esse problema Já já Porque o pessoal Está precisando ali Muito bem gente Dezessete horas e quarenta e seis minutos Vamos falar um pouquinho Enquanto eu jogo o arquivo aqui Para o Blitz News Para o nosso Jackson atualizar lá Eu quero falar com você De uma tentativa de assalto Que aconteceu ontem Em uma loteria Aqui no centro da cidade Ali próximo Ao Cadima Shopping Nós temos inclusive Imagens Desse assalto A essa loteria Tentativa de assalto Na verdade Não foi nem Nem assim um assalto Vamos a essas imagens Agora Jackson Isso Olha só Temos ali um momento Em que a polícia passava Ali no local Onde teve essa tentativa De assalto Ali Está certo Temos aí um momento Em que a polícia militar Passava por ali Está certo Vai passando umas imagens Momento que o pessoal Da motopatrulha Estava ali Pode voltar nas imagens Jackson Enquanto eu estou atualizando O arquivo aqui Para você pegar no Blitz News Eu vou comentar no caso O que acontece gente Eu conversei ali Com seguranças Pessoal que estava ali No momento Que aconteceu a situação Parece que alguns elementos Teram uma de espertinhos Tentaram ali Dar aquela famosa Engambelada Aquela engambelada Básica No dono ali Da loteria No pessoal Dos funcionários Da loteria Acho que nem No proprietário Dos funcionários E tentou Levar o malote Com o dinheiro Olha Nós deixamos o alerta Porque esse tipo de golpe Está acontecendo muito Aqui Em Nova Friburgo Esse tipo de golpe Direto está acontecendo Aqui em Nova Friburgo Pessoal O que o pessoal está fazendo Tem pessoas que estão chegando Em diversas lojas Em comércio Aqui em Nova Friburgo Chega lá O cara todo arrumadinho De terno e gravata Chega igual amigo Michael Queiroz Aqui no programa Blitz News Todo arrumadinho De terno e gravata Pode voltar para mim Se quiser Vamos lá então Já joguei até o arquivo lá Bom Chega assim igual a minha Todo arrumadinho De terno e gravata Lá arrumado Na loja Jackson Tudo bom amigo Eu sou amigo do seu patrão Inclusive tem pessoas até que Estelionatária É coisa terrível Ele fala até o nome do patrão Eu cheguei aqui na Fox Por exemplo Ô Jackson Tudo bem Sou amigo do Jairo Caleb Ele me pediu Para poder pegar Aqueles 5 mil reais Que ele deixou guardado aí E levar para ele Nesse momento Você chega todo arrumado Com uma boa conversa Tem funcionários Que vão lá Acabam acreditando Nesse condovigário E dão o dinheiro E o golpista Rapa fora Que foi o que aconteceu Ali no Cadima O golpista tentou levar Um malote de dinheiro Viu que não ia conseguir Quando viu que ia chamar a polícia Rapa fora Saiu correndo O pessoal da loteria Chamou a polícia Os policiais ficaram procurando Ali Esse golpista Até informação que eu sei Não encontraram Porque esses caras São muito espertos Já saíram correndo Sumiram logo Mas fica então O alerta Ao pessoal logista Principalmente Nesse período de Natal Não vamos dar bobeira Realmente Porque o pessoal Que é mais esperto E o famoso ladrão Não dá mole Muito bem gente Nós temos a imagem Do congestionamento Que está acontecendo agora Na Avenida dos Ferroviários Eu acabei de postar Lá no Blitz Isso Está aí então A imagem Do congestionamento Olha só Caminhões e carros parados Atrapalhando Caminhões parados Atrapalhando o tráfico Lá na Avenida dos Ferroviários Sentido Conselheiro Paulino Está aí Neste momento agora É assim que se encontra A Avenida dos Ferroviários Ali em Conselheiro Paulino Então fica o alerta Para o pessoal da polícia Pessoal da Ultran Dar uma chegadinha ali E ajudar os nossos motoristas A resolver essa situação Porque ninguém aguenta mais Ficar parado nesse trânsito aí De Nova Friburgo Muito bem gente 17 horas e 49 minutos Programa Blitz News com você Vamos lá então Quero agora falar de uma imagem aqui Que chegou até nós De uma cadeira de deficiente Do ônibus da Faol Quebrada São diversas reclamações Que recebemos Da empresa Faol Aqui no programa Blitz News Vamos mostrar já Essa cadeira Da empresa Faol Está aí Cadeira de deficiente Da Faol Aquela cadeira Onde o pessoal que é deficiente Entra no ônibus Isso Está aí Olha só Ela está totalmente quebrada Está vendo essa imagem aí Bom O que acontece Tem duas coisas Para falar dessa imagem Que aconteceu Com o ônibus da Faol Uma é a seguinte Gente Realmente A Faol Ela tem diversos problemas Os ônibus da Faol Realmente Tem quebrado muito Tem trazido diversos problemas Para a população E fica o pedido Da Prefeitura Municipal De Nova Friburgo Para fazer uma fiscalização Para a Faol Mas fica a outra questão Também que eu quero falar Com vocês O seguinte Né pessoal Olha só Tem muitos usuários Muitas pessoas também Que não conservam os ônibus Né Vamos falar a verdade Tem um bando de animais Às vezes Desculpa o termo Você que está me assistindo agora Desculpa o termo Mas tem um bando de animais Às vezes Que andam de ônibus Que não são pessoas São animais Que quebram o ônibus Trepa em cima de cadeira Senta de qualquer jeito Não está nem aí E acontece também Esse tipo de situação Muitas vezes A culpa é realmente Da empresa Faol Que ela não presta A manutenção necessária Nos ônibus Mas também Muitas vezes A culpa é de nós mesmos Usuários do ônibus Da Faol E eu me incluo Porque muitas vezes Eu também ando de ônibus Que não temos cuidado Com aquilo Com o patrimônio Que nós usamos No nosso dia a dia Ora Se a própria Faol Não tem cuidado Com seus ônibus Muitas vezes Né Né Verdade Então você Usuário que está Me assistindo agora aqui Às vezes gosta de quebrar um ônibus Sair chutando Fazendo esse tipo de vandalismo Que o nome certo disso É vandalismo Não pode reclamar Da empresa Faol De forma alguma Pequena chuva Agora há pouco Ali no bairro do Jardim Ouro Preto Eu estou tentando aqui Gente Pegar as imagens aqui Dessa chuva Mandando um abraço Para o nosso amigo Knup Ele deu informação Ele está ligado aqui No programa Blitz News Está certo? E olha só Chegou mais uma imagem Aqui fresquinha Vou postar agora aqui Nosso amigo Guilherme Almeida É Participando com a gente Mandou agora Caminhão Sai da pista Em pedreira Em Bom Jardim Agora Neste momento Eu estou salvando a imagem aqui Jax Estou colocando Aqui agora No Blitz News Para você poder atualizar Para o pessoal Caminhão Acaba agora De sair Olha só Caminhão Sai da pista Próximo a pedreira De Bom Jardim Acabou de acontecer Neste momento 17 horas E 53 minutos Eu vou tentar pegar Essa imagem Por aqui Agora Vamos dar uma olhada aqui Jax Entrando aqui Lembrando gente Blitz News Notícias Relâmpago Toda quarta Segunda Quarta e sexta De 17 às 18 horas Ao vivo Aqui na TV Focus Vamos salvando aqui A imagem aqui Jax Vamos pegar aqui Vamos lá então Salvando aqui Opa Acho que agora foi Deixa eu dar uma olhada aqui Tentar jogar Essa imagem aqui No Blitz aqui Para você pegar No nosso grupo Blitz News Notícias Relâmpago Vamos lá Vamos postando aqui agora Desse caminhão Que acabou de sair da pista Próximo a pedreira Em Bom Jardim Tá aí Jax Pode pegar a imagem agora Acabou de chegar lá Acabou de acontecer Nesse momento Caminhão acaba De sair da pista Da pedreira ali Em Bom Jardim Vamos lá Conseguiu atualizar aí Jax Gente É programa ao vivo Programa ao vivo S mesmo Lembrando que Olha só Você que quer pedir Que é pedido de matéria Do seu bairro Da sua rua Basta você ligar Para o nosso telefone 99799-0680 O amigo Michael Queiroz Vai até onde você precisar Da nossa ajuda Olha não deu tempo De trazer algumas matérias No programa de hoje Sexta-feira eu vou estar trazendo Uma matéria que eu fiz Ali no bairro Maria Tereza Mostrando um esgoto Vazando No quintal De uma pessoa Uma coisa horrorosa Aí tá aí então Olha só Tá então A imagem Agora aí Do Blitz News Para você Tá certo Desse caminhão Que ele Saiu da pista Próximo a pedreira De Bom Jardim Agora Então atenção Você que segue ali Para Bom Jardim Tá indo ali Próximo a pedreira De Bom Jardim Tome cuidado Olha só Tá vendo Acabou de acontecer Esse acidente grave Aí Desse caminhão Que acabou Tá certo De cair Saiu fora da pista E caiu ali Próximo a pedreira De Bom Jardim Se eu não me engano Essa estrada ali É aquela estrada Que vai para Barra Alegre Então fica o alerta Para os nossos motoristas Bom Eu tô salvando mais imagens aqui O pessoal mandou imagens aqui De uma obra Que está acontecendo ali Inclusive até trouxe o vídeo Mostrando essa obra Ali na rua Da antiga Serraria São José A nossa amiga Marlúcia Que mora ali Mandou essas fotos Tá certo Eu vou Publicar agora Aqui no Blitz News Vou pedir o Jackson Para dar uma olhadinha Do momento Na chuva Tá certo Obras durante a chuva Vou publicar agora Aqui no Blitz News Eu tô entrando aqui ao vivo São 17 horas e 55 minutos Eu vou publicar Essas fotos agora Jackson Dessas chuvas Que ocorreram Hoje Agora à tarde Há pouco tempo agora Faz mais ou menos Ser aqui de meia hora 40 minutos Que aconteceu essas chuvas Ali no Jardim do Preto Olha como ficou Essas obras Totalmente As obras ali Essa rua Ali do lado da antiga Serraria São José Essa rua ali Ficou totalmente Alagada Tô tentando Atualizar a foto aqui Bom 17 horas e 55 minutos A nossa amiga Marlúcia participando Mandou essas fotos Bom Enquanto nós vamos atualizando Essas fotos Eu quero falar com você Sobre a matéria Que eu vou trazer Na próxima Sexta-feira aqui Eu tenho umas matérias Muito interessantes Para trazer Inclusive eu quero mandar Um abraço especial Para um camarada Que ligou lá do bairro Do Cônigo E pediu uma ajuda Com relação ao problema Que ele tá tendo Com a Águas Nofriburgo Ali na rua Da igreja Luterano Até marquei com ele De ir hoje ali A gente tá junto Mas infelizmente A correria foi grande Nós não pudemos ir Eu vou estar contigo Amigão Sexta-feira lá Para a gente filmar Esse problema E trazer Sexta-feira eu vou trazer Um problema então Gente Da Águas Nofriburgo De um esgoto Que ele Tá vazando No quintal De uma pessoa Ali no bairro Jardim Ali no bairro Do Parque Maria Tereza Uma coisa horrorosa E também Eu vou trazer um vídeo Para você De rota alternativa Eu fiz essa matéria Ficou muito interessante Uma rota alternativa Para o pessoal Que quer sair fora ali Da obra da Avenida Dos Ferroviários Daquele trecho Que está interditado O pessoal De repente quer sair fora ali Não quer voltar Para a Ponte de Ouro Preto Nós fizemos um vídeo Mostrando a rota alternativa Muito bem Carregou as fotos Vamos lá Você pode pegar lá Já que eu estou publicando Agora aqui As obras durante a chuva Ali no bairro Jardim Ouro Preto Vamos lá Vamos mostrando agora Ele está atualizando lá O Blitz News Notícias Relâmpago Pelo Facebook Aqui é assim Ao ver o pai Vai chegando informação A gente vai atualizando E colocando no ar Para você Automaticamente Vamos lá Jackson Conseguiu? Vamos lá 17 horas e 57 minutos Em Nova Fribur Quero agradecer imensamente O carinho da audiência Isso está aí Olha só Pegando direto Do Blitz News Essas fotos São ali do lado Da Serraria São José Antiga Serraria São José Durante a chuva de hoje Está vendo o pessoal ali Trabalhando e tal Tem uma foto Que mostra a água ali Está vendo? Olha só A nossa amiga Marlos Já pegou o finalzinho Do que aconteceu Mas Fica o alerta Para os motoristas Que estão passando ali E parece que a rua Ficou bastante Alagada Durante Essa Durante As chuvas Que aconteceram Agora há pouco Ali No bairro Do Jardim Ouro Preto Bom gente Caso você É proprietário Desse cachorro É dono Desse cachorro Está certo? Por favor Dá uma procuradinha ali No pavilhão das artes No cônigo Que esse cachorro Está ali perdido Você está vendo Que ele está ali Com coleira Bem cuidadinho Direitinho Ele está perdido ali No pavilhão Das artes No cônigo Está certo? Bom Vamos agora Mais uma imagem Que aconteceu ontem De uma colisão Envolvendo uma carreta E um veículo Que bateu por trás Dessa carreta Por sorte Não foi nada grave Ali na avenida Governador Roberto Silveira Vamos a essa imagem Direto ali Do site Blitz Do grupo Blitz News Notícias Elâmpago Do Facebook Já que você está dando Uma olhadinha aí Vamos lá então Uma colisão É logo após Já que são A imagem do cachorro Você vai identificar Essa pequena colisão Que aconteceu ali Isso Na avenida Governador Roberto Silveira Vamos dando uma olhada Nessa colisão Graças a Deus Não foi nada grave Apenas prejuízo material O motorista Deu aquela encostadinha Básica ali Na hora de frear Não deu tempo No bico Da carreta E amassou um pouquinho O seu capu Prejuízozinho Prejuízozinho Para o nosso motorista Bom Vamos a uma última informação Que aconteceu agora há pouco Em Olaria Uma imagem Olha só A menina aqui pedindo ajuda A Esmomo Sobre carros e caminhões Parados de manhãs De maneira irregular Ao longo da avenida Conselheiro Júlio Zar Arpinholaria Vamos a essa foto Mandada pela Pela Thaís da Silva Volgas Aqui para o Blitz News Está um pouquinho abaixo Desse acidente Já que você vai achar Essa foto Dentro do Blitz News Tá então Dá uma olhadinha Vamos dar uma olhadinha Agora Isso Tá então Pode ampliar a foto Será que você consegue Dar uma ampliada Por aí Não tem como não Não tem problema Vamos lá então Olha só Então Alô Esmomo Carros e caminhões Parados de maneira irregular Ao longo da avenida Da Esmomo Em Conselheiro Paulino Muita coisa Tá faltando a gente Da Esmomo No Jardim Ouro Preto Tá faltando a gente Da Esmomo Em Olaria Que é a Reduto Da Esmomo Tá faltando a gente Da Esmomo Em Lumiar Inclusive nós estaremos Indo em Lumiar Mostrando o caos Que fica domingo Em Lumiar Devido a grande bagunça De turistas Pessoal que tá ali Em Lumiar Olha só Olha a bagunça Que tá no tranjá Que se ampliou a foto Isso ali em Olaria Perto da Esmomo Né Ou seja Se ali Do lado da Esmomo Eles não tão dando Uma olhadinha Né Quem dirá No resto da cidade Né A gente não gosta De estar falando muito Nós temos diversos amigos Da Esmomo Aliás quero mandar um abraço Aqui pro agente Lobac Que é um grande amigo nosso Para o Bira Para o Beto Que é o subsecretário Que é uma pessoa Que eu gosto muito Até o próprio secretário Haroldo Mas infelizmente A Esmomo Tá deixando a desejar E eles O que eles alegam Geralmente É que eles tem poucos agentes Para trabalhar Com a Esmomo Né Na cidade Que agora teve concurso público Estão esperando a vinda De mais agentes Tudo bem Eu até concordo Entendo essa Essa posição de vocês Mas olha Em vez de deixar Dois, três, quatro agentes Ali rodando pelo centro da cidade A Esmomo agora Ela tem equipamento Ela tem motos Para agilizar O andamento do serviço Tem carros também Fico com o selho Por que você não coloca O pessoal da Esmomo Vou dar uma diabelhuda aqui Um agente em cada ponto da cidade Em vez de ficar todos eles No centro da cidade Já que é falta de pessoas Vou lá com a gente Um minuto para terminar o programa Dezoito horas e três minutos Obrigado demais Pelo caro de audiência Eu vou ser ligado com a gente aqui No programa Blitz News Lembrando que sexta-feira Olha, sexta-feira Nós estaremos de volta Por aqui E vou falar uma coisa com você Eu, Maicon Queiroz Estarei ali No bairro do São Jorge Para conferir A liberação da rua É compromisso Do amigo Maicon Queiroz Com o nosso telespectador Eu vou estar ali no São Jorge Filmando E conferindo A liberação da rua Que vai acontecer Ali no bairro São Jorge E trazendo isso para você Está certo? Essa promessa Que foi feita pela Águas No Afriburgo Nós já mostramos em geral Ele falando Sexta-feira Eu estarei ali Está certo? Mostrando Essa liberação Dessa rua Para você Telespectador Do programa Blitz News Bom, vamos mandando um abraço especial Já para terminar o programa Então Para o pessoal Que está sintonizado com a gente Vamos dando uma olhadinha aqui Nós temos aqui Olha só Sintonizado com a gente Vamos ver aqui A nossa amiga Sueli Santos Neuzeli Lima Marques Está ligada com a gente Também temos aqui O nosso amigo Alô DJ Saulo Emery Que está ligadinho com a gente No programa Blitz News Lina Marques A gente está de Friburgo Inteira de audiência Bom, terminou o nosso tempo Obrigado Beijo especial Do amigo Maicon Queiroz Que Deus abençoe a sua vida Próxima sexta-feira Eu estou de volta com vocês então Com a sua voz aqui Que é através da internet Agora também Através da TV Lembrando Meu WhatsApp 99799 0680 Me adiciona lá Me chama Que eu vou com certeza Ajudar você Dentro das nossas possibilidades E é claro Temos o nosso grupo Blitz News Notícias E o nosso grupo No Facebook Você pode lá Procurar a gente E adicionar E o meu Facebook pessoal Maicon Queiroz Um grande beijo Um grande abraço Até a próxima sexta-feira Dezessete horas Hoje vinte e duas Reprise Tchau, tchau gente Tudo de bom E aí E aí E aí E aí